Uma operação no fim de semana para fiscalizar estabelecimentos noturnos em Teresina resultou no fechamento de uma boate com 19 menores no ambiente. Outros nove adolescentes foram flagrados ingerindo bebida alcoólica em bares. Uma pessoa foi presa suspeita de exploração de menores. A ação foi realizada pelas Polícias Rodoviária Federal, Militar e Guarda Civil Municipal em parceria com a Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos. A operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal e realizada em todo o país. A ação veio após um mapeamento dos pontos mais vulneráveis envolvendo os menores. A gente está trabalhando em conjunto com os conselhos tutelares da capital para fazer esse resgate dessas crianças e responsabilizar os pais, né? Responsabilizar os pais no caso de encontrar essas crianças aí nesses pontos vulneráveis. O trabalho é feito em parceria com diversos órgãos. O grupo se reuniu na noite de sábado na sede da Polícia Rodoviária Federal na Avenida João 23. As denúncias vêm também através do Conselho Tutelar e aí a gente chega à inteligência da Polícia Rodoviária Federal e faz esse levante, aonde nesses períodos a gente faz essas ações educativas, essas ações de prevenção também, para poder conferir logo essa situação do que ocorre na nossa capital. Após um rápido encontro, as viaturas da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e dos sete conselhos tutelares saíram pelas ruas e avenidas da capital em busca de flagrar atividade ou situações onde os menores são explorados. A segunda noite da operação foi realizada nos bairros da zona leste e norte de Teresina. Neste momento, por exemplo, as equipes estão analisando a situação deste ponto aqui no bairro Mafrense. O intuito não é só repressivo, mas o intuito também é preventivo e educativo, para que as pessoas saibam que a PRF, que os conselhos tutelares estão fiscalizando com o intuito de evitar, evitar que os menores saiam. Quando a gente não encontra, isso quer dizer que o trabalho está sendo efetivo. Conscientizando os donos de bares, restaurantes, a venda proibida para menores de 18 anos e a fiscalização na prostituição de crianças e adolescentes. A cada ponto visitado, uma análise detalhada do local, com checagem de documento e abordagem do público. A iniciativa foi bem recebida. Isso é bom, porque diminui a violência em todo o Brasil, principalmente no Piauí. Se puder fazer isso todo sábado é bom, porque criança, não estou vendo nenhuma criança bebendo. Isso aí os pais são responsáveis, mas toma refrigerante, eu estou chamando de ver, e moro aqui perto. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Integradas, de janeiro a março deste ano, quase 800 crianças foram atendidas, correspondendo um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. A negligência lidera com 268 casos e 63 registros de abuso sexual. As forças integradas, em parceria com os conselhos tutelares, estão atentas aos abusos sexuais contra crianças e adolescentes. A punição é em cima do dono do bar e não em cima da criança. Nós estamos aqui para proteger a criança e o adolescente. Então é procurar os pais, entregar esta criança ou adolescente aos pais, se for o caso, e punir quem vendeu a bebida alcoólica para ele. O público está até aceitando com muita facilidade, com muita... até abraçando a ação. E está tudo em paz por enquanto, graças a Deus, está tudo bem. Então foi uma operação que durou dois dias, foi acompanhada com exclusividade pela nossa equipe, aqui da TV Cidade Verde, do Notícias da Manhã. E a gente traz essa informação para também alertar a donos de bares, de casas noturnas, que não deixem crianças e adolescentes nas proximidades, ingerindo bebida alcoólica, consumindo drogas ou mesmo em situação de vulnerabilidade para qualquer tipo de abuso sexual, porque essas operações vão ser constantes, estão sendo constantes e essas pessoas podem ser punidas.